Olá, famílias! Olá, bebês, crianças! Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para o Thaís aqui, para mais um bate-papo. Hoje a gente vai conversar e falar um pouquinho sobre a higiene bucal dos bebês, dos dentinhos. Estou aqui com a minha bocona, ó! Que linda essa boca, né? Mas a boquinha do nosso bebê, do bebê aí de vocês, é muito mais linda e muito mais importante de se cuidar. Então, a gente vai conversar um pouquinho. E essa nossa conversa está dentro do campo de experiência, o eu, o outro, o nós. Ou seja, o bebê, através da higienização da boquinha, vai aprender o autocuidado, a gente vai aprender uma música, a higiene, toda essa interação, reconhecer o corpo, as partes do corpo, a importância dos hábitos de higiene. Então, através dessa higienização que é diária, que faz parte dos cuidados diários com o nosso corpo, o bebê vai estar aprendendo muito. Então, você é adulto que já proporciona e já cuida dos dentinhos, parabéns, continue assim, incentive. Eu sei que às vezes é difícil, porque o bebê não gosta, né? É uma coisa que os bebês não gostam muito, né? De ficar mexendo ali na boquinha. Bom, então, eu trouxe aqui a minha bocona, né? Lembrando que a higiene bucal dos bebês, ela funciona um pouquinho diferente. Eles quase não utilizam a escova em si. Se há um bebê aí de alguns meses, seis meses, sete... Tem bebê que até de quatro meses já tem dentinho, e esse dentinho tem que ser cuidado e higienizado, né? Então, eles não utilizam a escova, o fio dental, o creme dental. O creme dental normalmente é mais utilizado ali dentro dos dois, três aninhos, sem flúor, né? Com pasta específica indicada para a idade da criança, do bebê. Enfim, vocês já sabem tudo isso. Não preciso ficar aqui falando, né? Só estou reforçando, né? Isso aí com vocês, da importância do uso, então, dos produtos de higiene com os bebês. Cuidado, tá? Veja lá a indicação na embalagem. Se o bebê se recusa a utilizar ainda aquilo, vai aos pouquinhos. Como, Prô? Ah, dá lá a escovinha para ele segurar e já ir conhecendo. Ele fala, olha, essa escovinha é de escovar o dente. Leve o seu bebê com você até o banheiro quando você for fazer a sua higienização bucal. Já mostrando, então, a sua escova, como escovar o dentinho. Mostrando o fio dental, né? Como você utiliza para tirar também aí os resíduos do dente. Tudo isso é importante e faz parte, né? Desse conhecer do bebê. Ele só vai conhecer se você mostrar, se você interagir com ele. Se você levar ele até o banheiro e que participe com você dessa higienização. Essa é uma maneira correta, tá? E como eu estava falando que eles ainda não utilizam a escova em si. Existem algumas escovinhas para beber, que são aquelas que a gente põe no dedo de silicone. Que as saigas delas são bem macias, bem molinhas, né? Para não machucar. Porém, se você não tem, você pode fazer com uma toalhinha. A toalhinha de boca, a fraldinha. Então, né? Lá no dentinho do seu bebê, você vai passar essa fraldinha. Limpando os dentinhos da frente, os dentinhos de cima, né? Fazendo toda essa higiene. Às vezes, o bebê sente um pouquinho de ânsia. Então, você tem que observar também como ele está reagindo e não forçar. Mas, com a fraldinha ou uma gás, aquela de curativo, também dá para higienizar a boquinha do seu bebê. De forma correta. É uma maneira muito importante, né? É uma forma importante e que faz parte da higiene diária, né? E que os bebês também já precisam estar fazendo para cuidar aí, para ter o dentinho saudável. Outra parte importante para cuidar é a língua. Isso. Temos que limpar a língua do nosso bebê. Por quê? Eles mamam, né? Tomam o leite, se alimentam. Para aqueles de aque se alimentam, mais ainda, né? Mas o leite costuma juntar aquela crosta branca aqui na língua. Então, tem que dar um jeitinho de limpar a língua do seu bebê. Como eu falei, a escova, essa que a gente põe no dedo de silicone, às vezes vai dar ânsia, tá, gente? Mas tenta, pelo menos uma vez por dia, estar higienizando essa boquinha do bebê, a língua, o dentinho, tá certo? E agora, então, para deixar esse momento mais divertido, eu vou ensinar uma música. É bem simples, bem divertida, você pode fazer, pode ir cantando, né? Para tentar convencer o seu bebê a deixar você higienizar a boquinha, para tornar o momento mais assim, leve, mais divertido, mais suave e aceitável da parte do bebê, tá? Então, é bem assim, ó. Meu dentinho, meu dentinho, vou escovar, vou escovar, pra ficar limpinho, pra ficar limpinho. Minha língua, minha língua, minha língua, vou escovar, vou escovar, pra ficar limpinha, pra ficar limpinha. Ha, 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 ê! Ei, quem é que tá com o dentinho aí limpinho, a língua limpinha? Ah, temos que cuidar do dentinho, principalmente do dentinho do nosso bebê. E aí você vai cantando, vai interagindo, pra que ele aceite e comece a ser mais gostosa essa hora de higienização, né? Tudo tem que ser gostoso pro bebê, senão eles não aceitam, né? Como eu falei, talvez não utilize ainda a escova, então você vai usar o paninho, vai fazer essa higienização, vai cantar a música, vai deixar o momento mais gostoso, mais aceitável aí pro seu bebê, que é muito importante cuidar da higiene, né? Já adquirir esses hábitos de higiene desde pequenininho, os cuidados, né? Ter esse autocuidado, a autonomia de você entregar a escovinha e deixar o seu bebê também é importante. Na hora que você, adulto, estiver escovando o dente, canta a musiquinha, entrega a escova pra ele, convida ele a fazer também a higiene com você, mesmo que ele não faça de forma correta, né? Porque eles são pequenos e não sabem utilizar de maneira correta aí a escova. Pro bebê que já tem um aninho, né? Que já tem mais dentinhos na boca, já utiliza a escovinha, dá lá a escovinha, às vezes vai morder, vai estragar, vai danificar, mas depois você troca por outra. Mas deixe que ele leve a boquinha, explore, conheça, né? E seja um momento também de diversão pra ele, que é o mais importante. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, cantem a musiquinha, façam um momento da higiene aí, um momento divertido com eles, tá bom? Até uma próxima!